Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga, aí vê que mais se ama Ele esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga, aí você vê que mais se ama Ele esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que sou foda na cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que sou foda na cama Por isso que me ama, amor Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga, aí vê que mais se ama Ele esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama, amor Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga, aí vê que mais se ama Ele esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que sou foda na cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que sou foda na cama Por isso que me ama, amor Eita porra Sou um pouco ciumento e um pouco ciumento Sou um pouco ciumento e um pouco ciumento Sou um pouco ciumento e um pouco ciumento Há muito tempo que eu quero você Ter inveja do seu namorado Aquele palhaço Não saber te dar amor O que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de quem já te ama É só dizer Te dou o céu para voar Uma casa beira a mar A senha do meu cartão A senha do seu mar Te dou cama e dou comida Te entrego a minha vida Faço tudo pro seu nome Só não é boa bebida Te dou o céu para voar Uma casa pra morar A senha do meu cartão De cheio de avião Ai papai Te entrego a minha vida Faço tudo pro seu nome Só não é boa bebida Largo nada Feliz de ser do que esse Se me cede Se me cede Ei, menina Há muito tempo que eu quero você Tem inveja do seu namorado Aquele palhaço Não saber te dar amor O que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de quem já te ama É só dizer Te dou o céu para voar Uma casa beira a mar A senha do meu cartão A senha do seu lar Te dou cama e dou comida Te entrego a minha vida Faço tudo pro seu nome Só não é boa bebida Te dou o céu para voar Uma casa beira a mar A senha do meu cartão Uma noite com avião Te dou cama e dou comida Te entrego a minha vida Faço tudo pro seu nome Só não é boa bebida Largo nada Solto nem a palma Fala meu amigo Bruno Acessa o pico e deixa eu entrar Eita pegada Do chão de avião Fora Tairone meu filho Deixa esse homem mulher Vamos balançar o útero, Vaguinho Vai lá O Tairone vai balançar Vai Vocês querem swing? Eu trouxe pra vocês E foi pro bari muito louca Tá afim de se envolver Só tem 18 aninhos O que vai acontecer? Foi pro bari muito louca Tá afim de se envolver Só tem 18 aninhos O que vai acontecer? Isso aí é CD Vai dar PT Vai dar Vai dar PT Vai dar Vai dar PT Vai dar PT Vai dar Ô menina muito louca Vem com o chão de balançar Vai dar PT Vai dar Na PT Vai dar Vai dar PT Vai dar PT Vai dar Da PT Vai dar Menina muito louca Vem com o chão de balançar Toma nos pés Toma nos pés Toma nos pés Toma nos pés Eita pés Que foi pro bari muito louca Tá afim de se envolver Só tem 18 aninhos O que vai acontecer? Toma nos pés Toma nos pés Toma nos pés Toma nos pés Olha menina muito louca Vem com o chão de balançar Olha o swing do chão de avião Vamos lá O nome da canção é A Lista Sucesso do nosso novo álbum Se você soubesse o que eu faço Pra ficar com você Pra você Sou a palavra mais suja de sua boca Sou a decepção em forma de pessoa Alguém que você nunca imaginou amar Pra você Sou simplesmente um atraso em sua vida Um caminho sem volta Um bego sem saída Alguém que você nunca pensou encontrar Mas não vê que eu te amo Assim do meu jeito Insiste em chegar Apenas meus defeitos Não vê o que aguento Só pra ficar com você Chutei todas as palavras E fiz uma lista Bilhantra, safado, covarde, egoísta É isso que eu escuto de você Chão de avião Chão de avião Chão de avião Pra você Sou simplesmente um atraso em sua vida Sou a decepção em forma de pessoa Alguém que você nunca imaginou amar É pra você Sou simplesmente um atraso em sua vida Um caminho sem volta Um bego sem saída Alguém que você nunca imaginou Isso é verdade Mas não vê que eu te amo Assim do meu jeito Insiste em chegar Apenas meus defeitos Não vê o que aguento Só pra ficar com você Eu chutei todas as palavras E fiz uma lista Bilhantra, safado, covarde, egoísta É isso que eu escuto de você Mas não vê que eu te amo Assim do meu jeito Existe em chegar Apenas meus defeitos Não vê o que aguento Só pra ficar com você Eu chutei todas as palavras E fiz uma lista Bilhantra, safado, covarde, egoísta É isso que eu escuto de você Mais uma lapada Mais uma lapada Mais uma lapada Isso É o chão de envolvente Que mexe com a mente Quem tá presente As meninas salientes Ficam doidonas Se entregam pra gente É o chão de envolvente Que mexe com a mente Quem tá presente As meninas salientes Vai com o bumbum Vai com o bumbum Vai com o bumbum Vai com o bumbum Mexe o bumbum Mexe Mexe só pra mim Vai 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 É o chão de envolvente É o chão de envolvente Que mexe com a mente Quem tá presente Olha a menina saliente Ficam doidonas Se entregam pra gente É o chão de envolvente Que mexe com a mente Quem tá presente As meninas salientes Ficam doidonas Vem com o bumbum Vai 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 E mexe com a mente Quem tá presente, olha a menina saliente É o chão de bom vento E mexe com a mente Quem tá presente, olha a menina saliente É se o bumbum tá tão 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 Aumenta o som, o valsera do parede O cara nas gosta, vai E vem, 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 vem com o bumbum tá tão É se o bumbum tá tão Vai com o bumbum É linda, cê tem É se o bumbum tá tão Vai com o bumbum tá tão É se o bumbum Vai, ai, ai Vai Olha a pegada do avião Mexeu? Sábado tem aviões e tapipoca Eita A capa tu não vai Olha a pancada, é segura É pra tocar no paredão Até quem não gosta, escuta Esse é chão de avião Pras meninas danadinhas O comandante liberou, cê perde a linha Vai do chão novinha Vai do chão novinha Vai do chão novinha Isso Vai do chão novinha Vai do chão novinha Vai do chão novinha Pesado Pesado Vai paiaca pai Vai paiaca pai Eu te falei que a pancada é segura É pra tocar no paredão Até quem não gosta, escuta Esse é chão de avião Pras meninas danadinhas O comandante liberou, cê perde a linha A pancada é segura É pra tocar no paredão Até quem não gosta, escuta Esse é chão de avião Pras meninas danadinhas O comandante liberou, cê perde a linha Vai do chão novinha Vai do chão novinha Vai do chão novinha Vai do chão novinha Desceu legal hein Jogos assim Olha a pegada do Xan e a Mio Pesado, hein? Vai Oi, tudo bem? E vou te ver A gente ficou, coração gostou Não deu pra esquecer Desculpa a visita Mas vim te falar Tô afim de você Se você tiver, vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua A sua, viu? A sua E dá outro gosto Presta a sua Vai namorar comigo sim Vai! Bora lá! Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Tá comigo, ó, nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Seu coração é meu amigo Tony Maravilhão É o sem pescoço, hein? Sem pescoço, meu patrão Eu vim acabar com essa sua Tá muito baladeira E dá outro gosto Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo, ó, nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Seu coração é meu Alô, Adriana, parabéns, meu amor Onde é que vai ser o ápito, né? Para sem pescoço Mais louca que essa mina não existe E mais pirada que ela eu não conheço Só dá trabalho pras amigas sem limite Não toma jeito, nem se vira duas vezes Hoje em ano a noite vai partir pro baile funk Amanhã cedo vai ter prova, ela nem liga Falou pro pai que tem que entregar trabalho E vai dormir na casa das suas amigas Essa mina vira assunto onde passa Hoje ela vai tumultumar no camarote Se tiver frio, as amigas de volta em calça Ela de saia caprichando no decote E se um cara chamar ela na emoção Ela é testada na arte e da enganação Fala que é santa, que não bebe, que nunca mentiu Fala com calma, colega, que não é primeiro jantinho Beija na boca e fala que ficou apaixonada Você não vale nada A sabiela que virou motivo de viada Você não vale nada A sua pessoa certa, cê de médicas erradas Você não vale nada Gino Carvalho, João Luiz, Osmido, Estaleiro, Marison Moura e Ítalo Johnny Você não vale nada Mais louca que o Xande não existe E mais finada que ela eu não conheço Só que trabalhou nas amigas Olha o cabelo do Magnate Hoje a gente vai partir pro bar e pão Amanhã cedo vai ter problema Ela nem liga, liga Falou com o pai que tem que entregar Vai dormir na casa da sua amiga Tá se recuperando, rapaz Hoje ela vai tumultuando, camarote Se tiver frio, as amigas de volta em calça Fala que é santa, que não bebe, que nunca mentiu Vai com calma, colega, que nem primeiro Beijar na boca e fala que ficou apaixonada Você não vale nada A sabiela que virou motivo de viada Você não vale nada Enquanto não achar a pessoa certa, cê de médicas Você não vale nada É perigate de carteira assinada Você não vale nada Pe, 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 pe 읽ada Então não paixão do piticatipit Você não vale nada A sabiela que virou motivo de viada Você não vale nada Enquanto não achar a pessoa certa, cê de médicas erradas Você não vale nada Esse bico, cê não E nunca mais eu vou dormir Ueca, seu nome na era e o Rodrigues para a íntima Tem alguma danadinha no Piauí agora aqui, ó Pode até, várias aqui, várias Cê não avisa isso Vim do poder, pegaram vários packs Só no último volume, curtindo o avião Do jeito que elas gostam, eu tô marrento demais Se aviãozinha demais, ela aqui Teresina, tira, 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 tira Várias danadinhas, o contatinho do pai 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 Música Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Nossa amor tá aumentando Eu já estou te amando Quero só você Mas o problema é seu marido Que tá procurando Que ia nos flagrar Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Eu chupo você todinha Você gostou E vamos embora amor Deixa esse cara por favor E vamos embora amor Deixa esse cara por favor Música Música Já fiquei sabendo E vamos embora amor Viva me embora amor Viva me embora amor Deixa esse cara por favor Tão 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 Cadê aquelas meninas que gostam De gemer mais alto do que o normal Onde foi parar Os seus juízes já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar? Tem machismo Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvidos E eu quero abraçar escondido Enquanto eles tão indo trabalhar Toma, acorda esse pré Quem gosta de fazer amor de manhãzinha cedo Levante a mão aí, menino É bom demais Para Jardim Para a mangueira Tá quente aí, pai Ô, Juan, cadê o rato rico, rapaz? Rato rico Para rato rico, amigo Aonde foi parar O seu juízo já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar? Taxinho Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Em nome de EMA Produções E Calou Produções Aqui é nóis, pai É nóis É Aviões de Terezina Do Comando do Elite, CDS Viu, São Brás? É o meu vinho, papai Vai Depois do show do avião Nós vamos fazer o quê, hein? Hoje tem, hoje tem, hoje tem, hoje tem Alberto Filho Alberto Filho, me presta aí, mano Eu tô trabalhando, meu chefe é chato As horas vão passar, mas meu Deus O que eu faço pra sair dessa agonia? Mulherada ligando, Pedro volta Me chamando, vai pra casa dele, bebê Eu doidinho pra cair, Pedro Hoje eu só saio Quando? Terezina, hoje tem o quê? Hoje tem o quê, hein? Hoje tem mel Hoje tem mel É todo o coronaví Cadê Paulo, rapaz? Hoje tem mel Paulo da Faria, cadê você, meu filho? Hoje tem mel Hoje tem mel É todo mundo bebo Bora, depois, bora Hoje tem mel Hoje tem mel É o Xandinho, caralho Cadê o gritinho do Piauí? Falou, sei que minha banda tem a swing Um, dois, três, tira o pé ali Olha, esse som é envolvente Ninguém vai ficar parado É o hit novo, machucado do pedaço Essa porra pega mesmo é tal do balança, balança No balanço Até o banheiro vai dançar comigo Cadê o tinho? Balança aí, vai, vai Balança, 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 balança 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 Olha, esse som é envolvente É passo de aprender Só tu mexer o corpo Deixa se aquecer E vai se aquecer Paulo Vitor No balanço Bora, Teresina, Cláudio Vai, vai, vai Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança Balança, balança, balança E não me digam, não, traduções Se a minha E minha Sistema Olha, esse som é envolvente Ninguém vai ficar parado É o ritual Parou do pé da sol E aí, Paulo Vitor É o tal do balança, balança Do balanço Por avião Olha, balança, balança, balança 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 E não me digam, não, traduções Balança, balança Balança, balança Olha, esse som é envolvente É passo de aprender É só tu mexer o corpo Cadê o gritinho de Teresina, Piauí Levante a mão aí Toma nos peitos Vai, mangueira Vai, 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 vai Balança, balança 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 Abacaxi da mídia Balança, balança Balança Para tocar, né? Balança, balança 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 É a balança Em nome de Calô, Produções, a quentura do sucesso Vamos começar a esculamação, toma, toma, isso assim vai Cadê o gritinho das gostosas do comandante? Nossa, não sabia que era tantas Vocês querem swing? É o classe! O avião chegando O sangue da vião que tá mandando pra todas as gostosas Olha a queda de que jeitinho que o sangue não gosta Quero ver você sem vergonha até o chão Uma surra de swing chamada sangue O sangue da vião que tá mandando pra todas as gostosas Aquele jeitinho que o sangue não gosta Olha que eu quero ver você sem vergonha Uma surra de swing chamada Vai, toma, 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 sai gostosa Vai, toma, 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 sai gostosa Vai, toma, 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 sai gostosa Aquele jeitinho que o sangue não gosta Vai, toma, 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 sai gostosa Vai, toma, toma, sai gostosa Vem me amar os sons Aquele jeitinho que o sangue não gosta Olha que eu quero ver você Sem vergonha até o chão Uma sua de swing chamada de caminhão Olha que toma, 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 toma só gostosa Vai, toma, toma, toma só gostosa Aquele jeitinho que o comandante gosta Olha que toma, toma, toma só gostosa Vai, toma, toma só gostosa Olha que toma, toma, toma só gostosa Aquele jeitinho, olha o Mangueira também gosta Olha que toma, toma, toma só gostosa Pesado, hein? Acaba, produções Meu amigo Tony Como é que ele leva as meninas? Faz um sinalzinho do comandante Solta aquela pancada, vai Tem alguém feliz aí? Tem alguém feliz aí? Piro Peppa Se duvidar, ela tem minha própria Eu tive que reparar O espaço que ela se joga Passe bem devagar É do chão de que elas gostam Então pode começar Que é espaço que ela se joga Que é espaço que ela se joga Que ela se joga Que ela se joga Joga ele pro ar Pensa o mundo que faz do lado Pensa o mundo que faz do lado Pensa o mundo que faz do lado Joga ele pro ar Sei não, é covardia, é covardia Cadê o gritinho do meu Piauí? Vai! Vai! Se o menor ela tem vida própria Eu tive que reparar Dos passos que ela se joga Passa e vem devagar É do Xande que elas gostam Então pode começar Que é espaço pra bunda gostosa Segura no braço Se tu me dá ela tem vida Eu tive que reparar Dos passos que ela se joga Passa e vem devagar É do Xande que elas gostam Alberto Filho Pode começar Que é espaço pra bunda gostosa Segura no braço Pensa o mundo que faz do lado Tic, 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 tic Faz essa dele Joga ele pro ar Desse momento Vai! 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 Toma swing na cabeça do chão J.S. 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 Vamos lá, que era lá? Toca aí Especialmente pros casais apaixonados Se deu saudade A prova é o sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois da sua cama e a gente se envolve Resolve por lá É que a saudade bateu no meu peito Eu não sei fingir Eu não sei fingir Vou quero forte pra sua sorte Dê meu forte Eu não sei fingir Nem se eu te falar Desculpa incomodar Sei que cê passa de dormir até mais tarde Até tenter te esquecer Mas tentar É o jeito mais injusto de lembrar Se deu saudade Se deu saudade Mais uma vez se repete a cena Resolve por lá Se deu saudade É a prova é o sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Mas dois da sua cama e a gente se envolve Resolve, resolve se deu Me deu saudade E a prova é o sinal de que valeu a pena É que a saudade bateu no meu peito Eu não sei fingir Eu não sei fingir Vou quero forte pra sua sorte Dê meu forte Eu não sei Que letra Deixa eu te falar Desculpa incomodar Sei que cê gosta de dormir até mais tarde Até tenter te esquecer Mas tentar É o jeito mais injusto de lembrar Se deu saudade Se deu saudade Mais uma vez se repete a cena Resolve por lá Se deu saudade Mais uma vez se repete a cena Mas dois da sua cama e a gente se envolve Vove, 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 vove Se deu saudade 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 Mais uma vez se repete a cena Mas dois da sua cama e a gente se envolve Resolve por lá Vinícius Tantas e Marinho Amarinho Eu quero ir pro casamento de vocês Mais uma vez se repete a cena A dor na sua cama e a gente se envolve Resolve por lá E aí Como cê tá Tá conseguindo Eu tô de sim 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 que eu quero ver novinho no chão Olha, novinhos e demeposton Vou tocar na quebradeira junto com o sangue de avião Rio Israel lá na frente o matos Quero ver novinho no chão Show! Bola Jardim Bola Jardim Bola Jardim Quero ver, quero ver, quero ver Vai Se afirma meu pai Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile, porque com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile, porque com as amigas É uma explosiva, não mexe com ela não É uma explosiva, não mexe com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Essa menina é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no vale com as amigas Essa menina é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no vale com as amigas Muita explosiva não mexe com ela não Muita explosiva não mexe com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão A bunda no chão A bunda no chão A bunda no chão Olha que quando ela bate com a bunda no chão A bunda no chão A bunda no chão Olha que quando ela bate com a bunda no chão Cadê o gritinho do Piauí? Eu assumi Terezina pra mim hoje Terezina é minha hoje, é minha Vocês são todos meus Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã Que mistério seja Arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Já tô namorando Eu estou vivendo os melhores meses da minha vida E vocês são os culpados disso E vem assim, vem, vem Eu quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês O que eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais Cadê o Lavo Gago? Você fez em menos Do Carneiro, meu patrão! Simba! Victor, CD, Tasmania, CD, Rufino, CD, Zueiro, CD, Giro, Gravações Espalha aí o comandante, meus filhos! Faz! Faz, SD! Ser feliz pra mim não custa caro Assim você... Você sempre me ganha na manhã Ai que mistério cê tem Arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Antes Então tchauzinho Fudrando aviões aí Vai, 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 vai! Vem, Terezinha! Vem, vem, vem! O que eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos Do Carneiro, meu patrão! Eu te amo eu não sei Mas... Fudrando aviões aí O que na vida ninguém fez Você fez em menos Do Carneiro, meu patrão! Puxa! O que eu te amo... Vem, vem, vem! Fudrando aviões aí Eu te amo eu não sei Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo eu não sei Quero te amar cada vez mais Quero te amar cada vez mais Você fez em menos de um mês O nome dele é um mês O nome dele é Isaia C10 Sobrenome Trabalho E nome de Cueca Ceromo Eu e Marguinho vamos usar Schalke Aguarde É só assim, pai É só na camuleira Eu e Marguinho 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 Da gente a paz igual Eu e Marguinho Eu e Marguinho Eu e Marguinho A gente 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 a Apenas Aqui estou, com o pés colocado e sempre Tomando um braço, entrando não lembrar da gente Mas não sai da minha vez O teu cheiro, o teu sorriso e o teu cheiro E as lembranças da gente, ou lembranças boas Eu vou pedir pro garçom, aumentar o som Eu tô mandando agora, tá aqui te buscar Pra reconciliar, pra gente a paz igual Eu vou pedir pro garçom, aumentar o som Meu amigo Júnior Maranhão e Luciano de Pinheiro Cadê os homens? Fala Júnior Maranhão! Eu tô mandando agora, tá aqui te buscar É seu, é dele? É seu Entrega ali pra não quebrar, vem Pra gente a paz igual Aquele mesmo Adriana Quantos aninhos, Adriana? Cadê o bolo, Adriana? Você tá uma coisa, viu? Ah, 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 ah A vida Bora rezar pra esquecer o que não presta, Terezinha É, você não se importa de mim É, mas sei que um dia eu vou Superar essa maré Joga a luz aí, Xuxa Alô, Terezinha, estamos ao vivo aqui com vocês Vocês sabem o quanto é essa música? Vocês, vai! Para que reja aí O que se eu resolver, tirar você da minha vida É saudade de estudar a tua vida É, só prensa e a garantida Terezinha Meu amigo Augusto! Augusto! Cadê minha rapadura? É, você não se importa de mim É, mas sei que um dia eu vou Superar Que tá batendo aqui Tá machucando sim E que vai passar Pode esperar A Xuxa Reza aí Olha que reza aí Se eu resolver, tirar você da minha vida É saudade misturada com bebida É saudade misturada com bebida É a sofrência garantida Reza, vai Reza, bora Xuxa Pra machucar seu coração é Terezinha junto com o chão de avião Faz o sinalzinho do comandante Faz o sinalzinho do comandante Faz Ela tá uma coisa De fobia Tô beijando Se olhou A mulher Ai, de Deus Os mamãe Os mamães de um jantão são sul Eu não tô nem ligando Segura essa menina que o avião tá O que é meu O que é meu O que é dos outros é nosso O que é meu E o que é dos outros é nosso Prazer cheio de avião Fazer Olha o que é meu Prazer cheio de avião Cadê o gritinho de Terezinha? Repara, repara Swing tem aqui O resto eu não sei É uma pegada Oi, 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 oi Se o poupinho Eu tô beijando Se eu tô beijando Se eu tô beijando A mulher É do jeito que eu gosto Os mamães de um jantão são sul Eu não tô nem ligando Segura essa menina que o avião tá Se o poupinho Tô, 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 tô beijando Eu chego logo A mulherada Olha o mamãe de um jantão Ai, papai Fazer Olha o que é meu É meu O que é meu, é meu O que é dos outros é nosso Ai, Paulo Vitor É o cara Prazer cheio de avião Olha o que é meu É meu, é meu O que é meu O que é dos outros é nosso Olha o que é do Prazer cheio de avião Fazer o que eu sim eu posso O que é meu, é meu O que é meu, é meu Posso fazer mais um? Uma das músicas mais lindas que ajuda o prazer de colocar a voz É aviões Só tenho jeito de você entender Uma maneira que te passa e enxerga Já me cansei de discutir com você Não adianta só falar por falar Há muito tempo que eu venho Falarizando nós dois Medir meu tempo com você Só brigando Não vou deixar pra depois Você não vai mudar Sua vida de aventura dura pouco tempo Até se arrepender Depois lá vem você Pedindo pra voltar Como já fez bilhões de vezes Vem se lamentando Sofrendo, chorando É típico de você Você que dá Terezinha, eu quero ouvir só você Terezinha, eu quero ouvir só você Terezinha, eu quero ouvir só você E o meu coração não sente mais nada E me desculpa de falar Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos lá Vamos lá, vamos dar uma maneirada Que o negócio tá muito acelerado, Wagner Pode ir, vai Chama ele, chama Chama o nome dele Chama o nome dele Chama o nome dele Chama o nome dele Soja de mim, se eu posso contar Tô mais de peito um pouco Te amo demais e não vou suportar Só eu sei quanto é difícil Tô arrastando meu chico no chão Ouvi no avião e rezando pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Com controlo É só você me chamar Esqueça de tudo, me entrega o todo e a raiva acaba É só você me chamar Pega o meu carro, colo na sua casa e a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Esqueça de tudo, me entrega o todo e a raiva acaba É só você me chamar Chama ele de novo, chama Aquele nomezinho lá, com o meu nome dele, como é? Essa porra pega Alguém me falou, não quero acreditar Você tá ficando com outro Em menos de um mês, ando porra Tô beijando outras bocas Foge de mim, se eu não te encontrar Tô mais de peito um pouco Te amo demais e não vou suportar Só eu sei quanto é difícil Tô arrastando meu chico no chão Ouvi no avião e rezando pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Tô controlando meu coração Você não vale nada Mas quero te amar É só me chamar Pega o meu carro, colo na sua casa e a gente se acaba Só você me chamar É só me chamar Esqueça de tudo, me entrega o todo e a raiva acaba É só você me chamar E a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Esqueça de tudo, me entrega o todo É só você me chamar É só você me chamar Se você soubesse que eu passo pra ficar com você Pra você Sou a palavra mais sujada de sua boca Sou a decepção em forma de pessoa Alguém que você nunca imaginou amar Pra você Sou simplesmente um atraso em sua vida Um caminho sem volta, um bego sem saída Alguém que você nunca pensou encontrar Mas não vê que eu te amo Assim do meu jeito Insiste em enxergar Apenas meus defeitos Não vê o que aguento Só pra ficar com você Juntei todas as palavras e fiz uma lista Filhantra, safado, covarde, egoísta É isso que eu escuto de você Juntar, safado, covarde, egoísta É só pra você Sou simplesmente um atraso em sua vida Sou a decepção em forma de pessoa Alguém que você nunca imaginou amar É pra você Sou simplesmente um atraso em sua vida Um caminho sem volta, um bego sem saída Alguém que você nunca imaginou Isso é verdade, viu? Mas não vê que eu te amo Assim do meu jeito Insiste em enxergar Apenas meus defeitos Não vê o que aguento Só pra ficar com você Eu juntei todas as palavras e fiz uma lista Filhantra, safado, covarde, egoísta É isso que eu escuto de você Se abrões Mas não vê que eu te amo Assim do meu jeito Existe em enxergar Apenas meus defeitos Não vê o que aguento Só pra ficar com você Eu juntei todas as palavras E fiz uma lista Filhantra, safado, covarde, egoísta É isso que eu escuto de você Mais uma lapada Mais uma lapada Mais uma lapada Canal Mundo da Música www.youtube.com Barra Mundo da Música Música Obrigada.